A serigrafia é aparentemente simples, mas existem variáveis. Se alteradas, mudam completamente o resultado final. Conhecer bem o processo. Utilizar produtos de qualidade e padronizar os procedimentos são as melhores garantias para obter sucesso. A HB está sempre à disposição para estarecimentos em nosso centro de treinamento, em palestras, feiras e eventos ou através de telefone, fax e internet. A HB. Mais de 40 anos apoiando seus clientes.